Cada um que passa na nossa vida, passa sozinho. Porque cada pessoa é única para nós e nenhuma substitui a outra. Cada um que passa na nossa vida, passa sozinho, mas não vai só. Levam um pouco de nós mesmos e deixam-nos um pouco de si mesmos. Há os que levam muito, mas há os que não levam nada. Há os que deixam muito, mas há os que não deixam nada. Esta é a mais bela realidade da vida. A prova tremenda de que cada um é importante e que ninguém se aproxima do outro por acaso. Antes de terminar, queria só agradecer a vossa presença, a vossa atenção, as vossas palmas e até uma próxima. As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade Só as lembranças que doem ou fazem sorrir Há gente que fica na história da história da gente E outros de quem nem o nome lembramos ouvir São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo Aquelas que tive contigo e acabei por perder Há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste Não posso esquecer A chuva molhava o meu rosto Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já é um percorrer Ai, o meu choro de moça perdida Gritava a cidade Que o fogo do amor sobe A chuva em instantes morrerá A chuva ouviu e calor A chuva ouviu e calor O meu segredo à cidade O meu segredo à cidade E as que ela bate no vidro Trazendo-o a saudade Trazendo-o a saudade A chuva molhava o meu rosto Gelado e cansado Gelado e cansado As ruas que a cidade tinha Já é um percorrera Ai, o meu choro de moça perdida Gritava a saudade Que o fogo do amor sobe A chuva em instantes morrerá Na chuva ouviu e calor O meu segredo à cidade E as que ela bate no vidro Trazendo-o a saudade E as que ela bate no vidro Trazendo-o a saudade A chuva ouviu e calor A chuva ouviu e calor A chuva ouviu e calor animado